Cê tá bem machucada ainda, né? Guardou o amor na gaveta Jogou a chave fora e só vai Se abrir pra alguém que te mexa E quando um ver nos esperar Alguém vai te surpreender Prazer, meu nome é alguém E o sobrenome é tão amado você Deixa eu te provar Que eu sou diferente dos iguais Deixa eu te provar Que eu sou o príncipe encantado De quantos reais Deixa eu te provar Que eu sou diferente dos iguais Deixa eu te provar Que eu sou o príncipe encantado De quantos reais Deixa eu te provar Cê tá bem machucada ainda, né? Guardou o amor na gaveta Jogou a chave fora e só vai Se abrir pra alguém que te mereça E quando um ver nos esperar Alguém vai te surpreender Prazer, meu nome é alguém E o sobrenome é tão amado você Deixa eu te provar Que eu sou diferente dos iguais Deixa eu te provar Que eu sou o príncipe encantado De quantos reais Deixa eu te provar Que eu sou diferente dos iguais Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que eu sou o príncipe encantado De quantos reais Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que eu sou o príncipe encantado De quantos reais Deixa eu te provar Que eu sou o príncipe encantado Que eu sou o príncipe encantado Que eu sou o príncipe encantado De quantos reais É pra dançar forró, menino E vem dançar com o Tomzinho Simbora! Te chamei pra um forró Dodinho pra revoar Tem várias vaqueirinhas Dançando na vaquejada Eu quero é curtição Até o dia arraiar Todo mundo entreado Na frente do paredão Te chamei pro forró Dodinho pra revoar Tem várias vaqueirinhas Dançando na vaquejada Eu quero é curtição Até o dia arraiar Todo mundo entreado Na frente do paredão Simbora! É pra tirar o pé do chão E vem dançar com o Tomzinho Te chamei pra um forró Dodinho pra revoar Tem várias vaqueirinhas Dançando na vaquejada Eu quero é curtição Até o dia arraiar Todo mundo entreado Na frente do paredão Te chamei pro forró Dodinho pra revoar Tem várias vaqueirinhas Dançando na vaquejada Eu quero é curtição Até o dia arraiar Todo mundo entreado Na frente do paredão É pra dançar com o Tomzinho Simbora! Só tu, bicha! Alô, paredão, gata, puta Paredão, espanca É pra tocar nos paredão Paredão, é pra caralho Paredão, é pra caralho Paredão, é pra caralho